Parecem resultados lá novamente constantes, Renato. Eles indicam uma eleição decidida? Eu concordo com o Caio que a eleição está longe de estar decidida, mas algumas coisas se consolidam. Como nós já dissemos aqui na CNN antes, não existe nenhuma possibilidade de terceira via. Nós estamos dizendo isso desde aquele nosso primeiro domingo, William, que a gente cravou de que no WW de domingo, que não teria nenhuma chance de terceira via, esse dado se consolida. Renato, deixa eu lembrar uma frase sua que causou muita repercussão entre nós aqui, profissionais da imprensa. Diz assim, quem quer terceira via é jornalista, o eleitor não. Exatamente. O eleitor não quer terceira via. Dizem que a gente registra o que você fala, hein? Boa. Não, é o incumbente concorrendo com o ex-presidente da República. A decisão do eleitor é se a vida dele está melhor agora do que estava antes. Isso se consolidou. Agora, para mim, o dado mais interessante da pesquisa, William, é o dado que mostra que, vamos lá, Bolsonaro na espontânea, 30%. Bolsonaro na estimulada, 32%. Bolsonaro no segundo turno, 35%. Isso não é nenhum tipo de variação relevante. Isso mostra que o presidente Bolsonaro, ele tem um voto muito consolidado, se a gente for olhar o copo meio cheio, pela ótica bolsonarista, ou uma dificuldade de crescimento bastante grande, se a gente for olhar pela lógica da campanha petícia. Ele tem uma rejeição muito grande. Esse aumento que o ex-presidente Lula tem entre os diversos cenários testados mostra que boa parte dos eleitores, que hoje votam no Ciro, na Tabit e nos demais candidatos, migram para o ex-presidente Lula num segundo turno e que o Bolsonaro terá um desafio grande aí para conseguir passar do teto que parece que se aproxima. Caio, vou fazer o papel de jogar o diabo contigo. Apenas testar a tua tese, porque aí puxa de você o que você tem de informação e de capacidade de raciocínio e análise. Está decidida, não está, com esses números? De forma alguma, de forma alguma. Desminta os números, então. Bom, primeiro que a gente capta muito a temperatura dos dois comitês. Hoje eu estive pessoalmente com uma pessoa do comitê do Bolsonaro e conversei longamente com uma pessoa do comitê do Lula. E ambos muito crentes na vitória. Mas não crentes assim em conversa de mercador. Crentes mesmo? Não. O petista me disse que não vai mudar. Até a eleição vai ser isso aí. Ok. O bolsonarista já está mudando. Os trackings diários, muito otimistas, muito animados, como a gente inclusive falou na semana passada. Na minha percepção, essa eleição vai ser decidida na última semana. Então as pesquisas, para a gente observar com mais carinho, atenção, é da 25 de setembro. Essa vai ser a semana decisiva. Creio que há um eleitor ali, 20% mais ou menos, que vai decidir essa eleição, que ainda não sabe em quem votar. E creio também que a grande possibilidade de virada do presidente Jair Bolsonaro é resgatando o eleitor dele de 2018. O que você está dizendo para o nosso público, em resumo, é o seguinte. Se eu fizer uma injustiça contigo, você me corrige imediatamente. Não olhem para esses números. Eles não são o que vai acontecer. O VAC, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu disse que eu ia te provocar? Sim, sim. Mas é exatamente isso, que é arranco de você o que você sabe muito de eleição. A pesquisa é o retrato de hoje, né, William? Não dá para a gente tirar dela. Você tem um jogo começando, com os 11 de cada lado. Outro dia eu fiz alguma comparação, até meu irmão veio falar, pô, você está aparecendo. Tudo bem. Eu estou fazendo exercício intelectual com vocês três aqui, no qual eu me incluo também, Renato. A gente olha para esses números, eles parecem constantes ao longo do tempo. O que dá tanta certeza que esses números não nos dão a certeza de vitória do Lula? Renato. Não, vamos lá. A gente já conversou aqui na CNN algumas vezes sobre se existiria ou não o segundo turno. E a minha resposta era, bom, o pesquisador, olhando os números, diz que tem uma chance, sim, da eleição ser decidida no primeiro turno. O analista político aqui, eu vos falo, é que é impossível a eleição ser decidida no primeiro turno. Então, a gente tem que olhar a análise com um olhar matemático, com um olhar dos números, mas também entendendo que a ciência política é uma ciência humana, né? Que as coisas mudam a todo momento. O que a gente pode dizer é que dificilmente o Bolsonaro conseguirá diminuir muito a sua rejeição. Também podemos dizer que o presidente Lula tem um eleitorado também bastante consolidado nesse processo. E sabemos também que uma série de coisas que pareciam impensáveis começam a acontecer. William, talvez você se lembre de um dos domingos que nós conversamos sobre o processo eleitoral, onde nós conversamos de que existiam duas chances aí do presidente Bolsonaro inverter o jogo. Uma era relacionada a costumes. A outra era relacionada a medidas heterodoxas na economia. Algum colega, que eu não lembro quem, me interrompeu e falou, mas Renato, a legislação não permite mudanças heterodoxas na economia, como o gelamento ou aumento dos auxílios. Eu falei, olha, a legislação muda. E foi exatamente isso que aconteceu. As medidas heterodoxas na economia estão mexendo no ponteiro, estão mexendo no ponteiro eleitoral, informação aí, análise de cenário aí que a CNN deu em primeira mão antes de qualquer outro veículo. William, posso? Pode. Mas ele levantou uma questão fundamental. Eu vou refazer a questão. A questão que ele levantou é fundamental. Exige de nós uma boa clareza do que a gente está vendo. Vamos lá, Raquel. Eu acho que você estava perguntando se os dados não mudam. Eu acho que Bolsonaro tem um topo ali que aparece como dado dele de segundo turno, que é um topo neste momento, que é os 30 e poucos por cento. Agora, com o caminhar da campanha, eu acho que tem sim espaço para ele crescer. Isso já vem aparecendo nos recortes dos dados e está exatamente nisso que o Renato falou. É o Auxílio Brasil, que começou a ser pago agora, o aumento do Auxílio Brasil. Isso certamente vai ter reflexo e o foco que eles têm colocado nos evangélicos, que é um público muito sensível a essa agenda de costumes. Na campanha do Bolsonaro, eles estão contando com esse ganho e na campanha do Lula é uma coisa interessante, porque o que eles me dizem é o seguinte, olha, Bolsonaro, quando o Lula cresceu e parecia que ele ia ganhar no primeiro turno, Bolsonaro, na visão dos petistas, teria antecipado um voto que já iria para ele no segundo turno. Agora, o que os petistas estão mais focados é fazer com que esse mesmo movimento ocorra com a candidatura de Ciro Gomes. À medida em que Bolsonaro cresce, o eleitor de Ciro Gomes fica com medo e faz um voto útil. Ótimo. Você pegou dois pontos aí. O primeiro é o que eu quero trilhar agora. O segundo, que são das estratégias. A gente vai ter um tempo, tem uma reportagem sobre isso também. Então, o ponto que o Renato levantou e você já entrou nele, é exatamente para onde eu queria que a nossa conversa fosse, que é o seguinte, o que pode mudar então? Ele admite, o Renato diz, ele usa o exemplo da ciência política como sendo uma ciência humana, portanto, ela não é capaz de entender o que vai acontecer, nem talvez o que tenha acontecido. Estou brincando com você, Renato. A essência das ciências humanas é que o passado é sempre imprevisível. O que acontece? Não, William, daqui até outubro, indicadores econômicos, a Raquel fala do Auxílio Brasil e fala dos evangélicos. A gasolina caiu hoje, o preço do combustível está caindo. Nas qualitativas da campanha do Bolsonaro, é o emprego, mais do que o Auxílio Brasil e mais do que a deflação, o principal ponto que tem mostrado essa melhora. Eu tenho, por mim, a minha percepção é de que o ante é uma eleição dos ante. Qual sentimento antagônico vai estar mais presente na população brasileira, o antipetismo ou o antibolsonarismo? Ok, mas eu vou te interromper aqui no seguinte, porque é um ponto que você já abordou também. O Renato agora nos menciona o seguinte, vocês dois trouxeram a questão de como que as mudanças na legislação permitiram, durante as regras em jogo, que elas fossem diferentes, portanto, um auxílio pudesse ser pago, que normalmente as regras não permitiriam. Ponto número um, costumes. O que pode mudar ou interferir? É o que você chama de religião. Ele já está interferindo. Já está interferindo. Já está interferindo. A campanha do Bolsonaro, e hoje eu conversei também com parlamentares evangélicos, está muito forte nisso. Eles vão, me disseram claramente, em cultos, a candidatura do Bolsonaro será defendida. Eu vejo uma tropa do Bolsonaro muito sangue nos olhos, muito aguerrida para ganhar essa... Não estou dizendo que a tropa petista não esteja, mas eu digo... Eu entendo. Eles com uma questão crucial, me usaram essa expressão de vida ou morte, uma coisa muito forte, perigosa até, mas eu sinto uma tropa, um exército, um exército de pessoas muito aguerrida para ir defender essa candidatura. E me chama a atenção que até uma semana, dez dias atrás, a estratégia do Lula era na economia. Conforme saíram bons indicadores na economia favoráveis ao governo, o Bolsonaro começou a falar de economia também. E ele tem essa segunda arma que é a pauta de costumes, a agenda de costumes, e tem explorar o antipetismo, e tem explorar a operação Lava Jato contra o Lula. Então, tem uma tropa muito aguerrida do lado bolsonarista, que é mais forte também em rede social. Então, eu sinto uma mobilização muito forte no campo governista. Muito forte. Nós estamos entrando agora no... Como é que as campanhas reagem a isso que até agora nós apresentamos como quadro geral. Renato, posso pedir para você participar, então, na volta do programa? Porque daí nós vamos falar exatamente como é que cada campanha está respondendo a esses fatores que vocês levantaram. especificamente o voto religioso e o peso da economia.